E aí galera, seu moderador, parei pra me atualizar aqui, já me preparei um pouco de cidadãos de bem, cristões, conservadores, patriotas, olha só cara, marido de cantora gospel preso no zéu por abusar sexualmente de criança de 6 anos, pra variar né, e pastor da unção da sacanagem, preso por fazer sexo oral em homens, prometendo salvá-los de maldições, são fervorosos eleitores de Bolsonaro, pra variar né. Aí tá aqui, eu não sei qual aqui que é o, eu acho que esse aqui, o da direita, deve ser, aqui tem 3 homens aqui né cara, aí eu não sei aqui qual é o que abusou da criança cara, marido não, deve ser esse cara mais novo aqui né, se é marido né, vai saber cara, é filho, se duvidar é filho do, se duvidar esse cara é filho desse cara aqui e o cara é casado com essa novinha aqui, eu não sei cara, agora eu não sei quem é que, qual desses aqui que abusou da criança e esse outro aí deve ser o que fica chupando os varões cara, pra abençoar né cara, pra curar né cara, chupando os varões da igreja cara, os típicos cidadãos de bem, cristão conservador patriota, deixa eu ver aqui, criança, nunca falha, é espantoso, para engrossar a lista de pastores evangélicos, pedófilos, cuidem das crianças e adolescentes, se afastem dessa gente por favor cara, pastor suspeito de abuso sexual contra menores, pastor investigado por abusar de 3 crianças em Itajá, pastor preso suspeito de, suspeito não né cara, estuprou cara, estuprou adolescentes, exame de DNA revela que pastor é acusado de 3 estropos, pastor da igreja da Lagoim, de BH disse que beijou a boca da mulherão, pastor que disse que crianças abusadas também são culpadas, incentivou o culto violência doméstica, é só, é só, é só, ah cara, nesse caso aqui né cara, o que me dói cara, é a criança cara, o pessoal deixa criança na mão desses desgraçados cara, já em relação a esses adultos aí cara, esses adultos aí cara, que ah meu irmão, o cara, olha aí cara, o pastor, cidadão de bem, cristão conservador patriota, preso por fazer sexo oral em homens prometendo salvá-los, qual o nível de imbecilidade, de imbecilidade, de ignorância, de burrice, de uma pessoa, de alienação cara, de uma pessoa, agora criança cara, criança, que me dói são as crianças cara, e se tratando de homem adulto cara, ah meu irmão cara, deixa, o que que esse pastor aí, caiu um canabial de, de ro, esse pastor aí cara, se for homem adulto, caiu na ladainha cara, de, de, de homem, de um cara, de um cara mesmo, dizendo que vai curar ele por chupar o, meu irmão, tô nem aí cara, tô nem aí cara, mas já se tratando das crianças cara, dos adolescentes cara, aí o pessoal deixa na mão desse tipo de gente aí cara. É isso aí né cara, só um pouco de bolsonarismo né cara, cidadão, cidadão de bem, cristão, cristãos, cristãos, conservadores, patriotas né cara. Peso no zéu, tá aqui, tá aqui, é esse merda aqui cara, marido de cantora gospel, é preso, brasileiro, brasileiro preso no zéu, acusado de estupro de criança. Noção da sacanagem. Para levar as pessoas do destino trágico, o homem deveria receber sexo oral e transar com o pastor. Preso preventivamente, o pastor fazia a unção da sacanagem. Homens deveriam receber sexo oral e transar com o líder evangélico. Ah cara, é só, isso é a cara do bolsonarismo cara, isso é a cara do bolsonarismo né cara. Só mais um pouco de cidadão de bem, cristão, conservador, patriota né cara. Mas é isso aí cara, valeu, um abraço, fui cara. Obrigado. Obrigado.